Bom dia, gente. Estou aqui para agradecer por todos esses dias de muito conhecimento. Para mim foi muito rico, porque eu queria entrar nesse mundo há muito tempo. É um sonho que eu comecei a realizar, que não vou falar por aqui. Que vai vir muitos mais. E eu digo para cada um que está aí, que venha participar também, porque é maravilhoso. Estou indo embora com o coração apertado. E com certeza, quando chegar na minha cidade, está tudo em prática. Maravilhoso show. Obrigada a Silvia, o Tom, que me deram muito conhecimento. Muito obrigada.